Eu estou indo para a Espanha, inclusive, convidei o Marinho para ir para a Espanha, porque lá tem uma vice-presidenta que é ministra do trabalho, que ela conseguiu criar uma relação de trabalho entre os aplicativos e os trabalhadores de aplicativos, seus empresários, inclusive, com os trabalhadores tendo acesso a informações dos algoritmos. É uma coisa nova que nós vamos ter que criar, ver o companheiro Patá, o companheiro Juruna, o companheiro Adacuta, vamos ter que quebrar muita cabeça para encontrar uma solução para isso.